Olá pessoal, tudo bem? Os dois vídeos que eu produzi sobre o Uruguai, pontos positivos e negativos, tiveram até o momento mais de 570 mil visualizações. Eu agradeço muito por isso. Lógico, vários questionamentos com relação ao que eu falei, inclusive com relação ao clima, que eu falei que era um clima gostoso, igual a São Paulo, e eu fui bombardeado com relação a isso, que é muito frio lá. Mas tudo bem. Mas o que mais me perguntaram foi oportunidade de trabalho e abertura de pequenos negócios no Uruguai. Eu vou comentar mais em detalhes nesse vídeo. E também vou falar sobre custo de vida para um casal aposentado ou não, em algumas cidades. Então vamos lá. Então falando um pouco mais sobre o Uruguai, os questionamentos dos vídeos que eu postei, muitos colocaram, é muito fácil você administrar ou liderar um país pequeno. Para vocês terem uma ideia, o Uruguai é do tamanho de Alagoas, do estado de Alagoas. Mas, no meu ponto de vista, isso não importa. Nós temos vários exemplos na América Latina, de países também pequenos, que estão numa merreca lascada. Não preciso citar os nomes que vocês conhecem muito bem. Então, independente do tamanho, depende sim da liderança, dos governantes, da ética e outras coisas mais que vocês conhecem muito bem. Então, eu não concordo com isso. Eu concordo sim com o trabalho. Trabalho duro e, lógico, que fica muito mais fácil você administrar um local pequeno. Mas também, por ser pequeno, você tem várias dificuldades, inclusive com relação à parte de receita. Muitas pessoas me perguntaram com relação a oportunidades de trabalho. Como eu já falei, é um país pequeno, do tamanho de Alagoas. As oportunidades também são pequenas. E a maior concentração das oportunidades estão em Montevideo. E, lógico, que eles vão dar preferência para os nativos lá do Uruguai. Algumas pessoas me perguntaram a abertura de novos negócios, como barbearia, pet, academia, esses tipos de negócios. Realmente, eu não sei. Eu, como profissional de marketing, o que eu falo sempre para as pessoas é ir até o local e fazer uma pesquisa em loco, se possível até comprar uma pesquisa. Vai em órgãos de fomento a empreendedorismo na região e pergunte de informações que tem. Faça uma pesquisa de mercado, avalie, antes de tomar uma decisão de ir para um país, inclusive um país pequeno como esse, para montar um novo negócio. Com relação à parte de economia, para vocês terem uma ideia, a economia do Uruguai está na posição 94. Ela está atrás de Equador, Porto Rico, Argentina, Bolívia, inclusive atrás até da Venezuela. Então, é uma economia bastante pequena. Na parte de segurança, de acordo com o Global Peace Index, que eu sempre sigo esse estudo, para vocês terem uma ideia, o Brasil está na posição 106 e o Uruguai está na posição 37. Então, em termos de segurança, realmente é um país seguro. Lógico que os nativos falam que a segurança é maior perto da orla, perto dos pontos turísticos. Isso, na verdade, acontece em qualquer lugar, não só no Uruguai. No Brasil, a gente vê muito isso. Quando você vai para o interior, eles falam, inclusive, que é mais sujo, menos inseguro e por aí afora. Tem menos policiamento. Com relação à parte do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Uruguai está na posição 55. Para vocês terem uma ideia, o Brasil está na posição 79. Então, em termos de Índice de Desenvolvimento Humano, o Uruguai também está muito bom. Com relação à parte de custo de vida, de acordo com o site NUMBEL, o Uruguai, ou na verdade, Montevideo, está na posição 210 com relação ao custo de vida. São Paulo, em termos de medida, está na posição 262. Quanto menor o número, mais caro o custo de vida. Então, o custo de vida em Montevideo é mais caro do que São Paulo. Para efeito de comparação, o salário mínimo do Uruguai é um pouco mais de 400 dólares, um dos maiores da América Latina. Mas isso não quer dizer nada, vai depender muito do custo de vida. O salário médio do Uruguai é por volta de 650 dólares. Como eu já disse, o Uruguai é um país pequeno, em torno de 3,2 milhões de habitantes. As cinco maiores cidades do Uruguai, é Montevideo, que é a capital, 1,2 milhão de pessoas. A segunda é Salto, 118 mil. A terceira é Pães Sandu, com 90 mil. A quarta, a Cidade de La Costa, com 83 mil. E Las Piedras, com 73 mil. Vocês podem verificar depois, em Montevideo, as outras cidades caem bastante em número de habitantes. Lógico, se vocês forem montar um novo negócio, ou mesmo emprego, vocês vão ter muito mais oportunidades em Montevideo, devido ao número de habitantes e ao tamanho da cidade. Eu vou mostrar para vocês agora a parte do custo de vida, baseado em várias informações que eu coletei pela internet, através do site que se chama Numbeu, que faz um comparativo de várias cidades ao redor do mundo. Então vamos lá, um pouco mais de detalhes dos custos que vocês vão ter para um casal aposentado ou não no Uruguai. Então vamos lá para o detalhamento dos custos. Aqui eu estou considerando Montevideo, a capital. Eu já falei para o número de habitantes, é um bom local para estabelecer um negócio, um emprego, tem mais possibilidades pelo volume de pessoas. A segunda cidade, em termos de tamanho, é a cidade de Salto. Essa cidade é uma cidade costeira, na verdade ela tem praias do Rio Uruguai, ela faz divisa com a Argentina. Paissandu está em terceiro lugar em número de habitantes, é a mesma coisa, faz divisa com a Argentina, através do Rio Uruguai tem praias lá também do Rio Uruguai. E a quarta cidade, a cidade de La Costa, é uma cidade que está aí na quarta posição em número de habitantes para o Uruguai e está somente a 24 quilômetros de Montevideo. Então dá muito bem para a pessoa morar num local mais em conta. Se precisar trabalhar em Montevideo, estudar, fica também fácil, é uma cidade de praia. Então aqui eu vou passar quatro opções. Primeiro com relação ao aluguel. Bom, como eu já havia mencionado, Montevideo é mais caro devido à procura, mas também tem mais oportunidades. Vamos considerar aqui então um apartamento T1 de um dormitório em torno de 500 dólares. Um T2 de dois dormitórios, 700 dólares, tá? A média. No caso de Paissandu, a cidade, aqui já cai bastante, né? Um T1 está por volta de 200 dólares e um T2 por 300 dólares. Em salto a mesma coisa, um T1, 200 e um T2, 300 dólares. E o Cidade de La Costa, a mesma coisa. Um T1, 200 e um T2, 300. Cabe ressaltar que quando eu falo aluguel aqui, eu não estou falando vista para o mar, na costa, uma zona interessante, boa, mas não fica do lado da praia, tá? Porque, com certeza, os valores são muito maiores do que isso. Vocês podem ver que eu não estou mencionando Punta de Leste, que Punta de Leste está realmente totalmente fora da curva. Uma cidade altamente turística. Para vocês terem uma ideia, em janeiro, agora, para você alugar um apartamento de temporada para janeiro, 6 mil dólares, 7 mil dólares, um apartamento normal, né? Frente do mar, nada disso. Apartamento simples, talvez de um, dois dormitórios, pagando isso. É um absurdo. Então, eu nem coloco aqui como um local para viver. Aí, na verdade, é muito superior ao valor. Aí, só realmente para as pessoas que têm mais dinheiro. No caso do submercado, como eu já havia dito, o preço da alimentação no Uruguai é muito caro. Aquela lista que eu faço nos países que eu visito, no caso de 25 itens, produtos de limpeza, de higiene pessoal e comida, eu faço esse levantamento em vários países, em várias cidades. E, por enquanto, a vencedora é Lisboa, em Portugal. Nessa lista, eu pago 108 dólares. Para vocês terem uma ideia, no Uruguai, eu fiz essa lista em Montevideo, 280 dólares. Então, o custo de submercado em Uruguai é extremamente caro. Então, aqui eu estou considerando 700 dólares, pelo levantamento que eu fiz, passando um pouco mais barato, e salto também. Por que eu coloco mais em conta nesses dois locais? Porque, como faz divisa com a Argentina, e a Argentina é mais barata a alimentação, a pessoa que pode atravessar o rio, atravessar a divisa, e comprar alguns produtos mais baratos lá na Argentina. E a Cidade de La Costa não é mantida aqui 700 dólares, porque fica próximo de Montevideo. No caso de despesas de moradia, despesas de moradia, aqui está sendo considerado água, aquecimento e coleta de lixo. Então, no caso de Montevideo, 100 dólares, passando 70, salto 70, e Cidade de La Costa também 70. Telefone fixo, 10 dólares é bem barato um telefone fixo, para aquelas pessoas que ainda precisam um telefone fixo, muitas já utilizam só o celular. No caso de internet, tem vários tipos de pacote, mais baixo e mais alto. Eu peguei um pacote médio, que você vai gastar 90 dólares para acesso à internet. No caso de transporte, lógico que o Montevideo é uma cidade maior, você vai se deslocar mais, 85 dólares por mês. No caso de Paissandu, 50, uma cidade menor, 50 dólares em termos de deslocamento. Entre cidades, aqui, de acordo com estudos mundiais, um casal consome por volta de 150 kWh. No caso do Uruguai, ele tem faixas de preço. Então, você pode adquirir alguns planos para economizar, usar mais à noite. Então, tem três faixas de preço. Então, eu peguei um valor médio, de 150 kWh. Então, aqui daria 40 dólares por mês de eletricidade. No caso de celular, plano celular, também tem de tudo, mais baixo, mais alto. Eu peguei um plano médio, 30 dólares é suficiente para ter um bom plano de celular. E TV por assinatura, também tem maior e menor. Eu peguei um plano, um pouco acima do básico, 40 dólares. Então, isso aqui são os itens principais, para você viver com dignidade, e tendo alguns recursos como internet, TV por assinatura, por aí afora. No caso da água, como eu já falei, coloquei aqui como despesa de moradia, 100 dólares. Algumas vezes, a própria aquecimento e a água está incluso no aluguel. Mas eu peguei, são valores médios. Então, fazendo as contas aqui, T1 e T2, para um T1, vocês teriam uma despesa de R$1.595 por mês. E um T2, R$1.795, no caso de Montelideu. No caso de Pacaembu, R$1.030, e para um T2, R$1.130. Eu acho que eu já tinha falado para vocês, que toda a parte de comercialização de imóveis, carros, tudo que é, na verdade, de alto valor, a cotação é feita em dólar, lá no Uruguai. O peso é mais para itens normais. Na cidade de Salto, a mesma coisa, não tem R$1.030, R$1.130, para um T2. E no caso de Cidade de La Costa, R$1.230, e R$1.330. Então, dentro daquele levantamento que eu faço de viver com R$1.500 em diferentes países, é possível viver em Montevideo com R$1.500. no caso dos extras, se você pode considerar que em termos de extra, em torno de, claro, R$300 de extras, de reserva. E aqui você pode se considerar, por exemplo, uma academia, que você vai pagar em torno de R$50, cortar um cabelo, R$10, um cinema, R$10, um restaurante, um restaurante normal, comum, você vai pagar por volta de R$14. Dá para ter uma comida legal num restaurante com R$14. Então, acho que se você reservar em torno de R$200 a R$300 por mês, para esses tipos de despesas extras e entretenimento, acho que é bem factível. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, toda a parte de custo nessas quatro cidades, e então, é vantajoso para aquelas pessoas, como eu já disse, as pessoas que conseguem morar na divisa com o Brasil, na divisa com a Argentina, que no caso da Argentina é nesses dois casos, que você pode aproveitar os dois mundos, os custos do Uruguai e os custos do Brasil ou da Argentina quando forem menores. Ok? Seria isso, então. Vocês perceberam que eu não coloquei custos com saúde. A saúde no Uruguai, ela é pública. Alguns reclamam, outros acham que é suficiente, mas é o que tem. Então, se você é um residente lá no Uruguai, você tem direito à saúde pública. 30% é atendido pelos próprios hospitais de saúde pública e 70% por entidades privadas. Até estou colocando para vocês aqui o link das entidades privadas. A partir do momento que você é um residente e você consegue um trabalho no Uruguai, você é orientado a escolher um plano privado. Então, a empresa cobre esse custo. Na verdade, através dos impostos que você paga para o governo, o governo repassa isso para as empresas que vão dar atendimento para você. Se você não é um residente, você vai ser atendido pela rede pública, mas você vai ter que pagar. Então, fique atento. Então, eu sempre falo para vocês, façam um seguro de viagem. É super importante. É uma economia burra vocês não fazerem. Algumas pessoas falam, é, mas na imigração o pessoal não pede nenhum contrato de seguro. não precisa pessoal. Você não faz um seguro por causa de um contrato, de uma pólice. Você faz um seguro por causa de uma necessidade. Porque já aconteceu alguns casos comigo em outros países e o negócio, o bicho pega e é muito, mas muito caro. Então, vale a pena vocês gastarem 300, 400 reais, dependendo da localidade e o período, é lógico, e contratar um seguro de viagem. No caso do Uruguai, uma consulta médica está por volta de 36 dólares, muito, muito caro. mas mesmo assim vale a pena fazer um seguro de viagem. Então é isso, se vocês estiverem lá, residente tem o plano do governo, se trabalha, tem um plano privado. E para aquelas pessoas que querem contratar um plano privado como aposentado, está por volta de 200 dólares. Tem grandes hospitais lá em Montevideo que vocês podem contratar acima de 60 anos por volta de 200 dólares. Então, eu acho que é um valor bastante factível e bem menor que aqui no Brasil. pela qualidade do serviço. Então é isso com relação à parte de saúde. Então finalizando, os pontos positivos e negativos baseados nas informações que eu passei. Primeiro, positivo, com certeza a segurança, muito mais seguro que o Brasil. É lógico que muito mais seguro na zona costeira, nas áreas turísticas, um pouco mais longe, os nativos falam que é um pouco inseguro, inclusive um pouco até sujo. A outra coisa com relação à tranquilidade, é um local muito bom para aposentados, para você passear, caminhar na rola, realmente viver a vida com tranquilidade. É um povo bastante amável, lógico que no começo eles ficam meio ressabiados assim com relação aos estrangeiros que estão chegando, mas a partir do momento que você vê que é uma pessoa boa, realmente eles são bastante amáveis. Com relação a pontos negativos, um deles é clima, para quem não gosta de frio, realmente no inverno pega bastante pesado. A outra é com relação, como eu mostrei para vocês, oportunidades de trabalho, realmente são poucas, porque é uma economia realmente bastante pequena ainda, está em crescimento, mas ela continua sendo pequena, oportunidades de trabalho são pequenas, inclusive da parte de empreendedorismo. Uma das coisas que um cara colocou para mim do próprio Uruguai, vários Uruguaios colocaram, o melhor dos mundos é você viver na divisa entre Uruguai e Brasil, lá no Rio Grande do Sul, ou da Argentina, porque você pega os melhores dos mundos, a beleza do Uruguai, algumas coisas que são mais em conta e lógico, a parte de alimentação, combustível, que também é muito caro no Uruguai, aí vocês podem aproveitar e se abastecer no Brasil ou na Argentina. Então, acho que é uma dica interessante, morar na divisa e vocês podem se deslocar e aproveitar dos melhores mundos, um pouco do Brasil, um pouco do Uruguai. Então, é isso aí. Então, por hoje é isso, pessoal, espero que tenham gostado dessas informações a respeito do Uruguai, são informações através de vários sites, publicações, conversando com nativos, então é uma informação bastante segura para vocês. Como sempre eu falo, a primeira coisa que eles devem fazer é visitar o Uruguai, um país maravilhoso, cidades maravilhosas, o custo de vida é um pouco caro, como vocês viram aí, mas vale a pena uma visita. E aproveitar a visita e verificar se realmente é factível viver lá, pelo menos por um período, e qual a cidade que é melhor para viver por lá. Na próxima segunda, dia 4 de fevereiro, eu estou indo para Costa Rica, vou visitar várias cidades na Costa Rica para mostrar os pontos positivos e negativos de viver na Costa Rica. Então, na próxima sexta-feira, eu vou estar já fazendo um vídeo diretamente da Costa Rica, da primeira impressão que eu tenho, que eu vou ter da cidade e do país. Aquelas pessoas que já visitaram a Costa Rica, viveram, foram estudar lá, me passam informações através do meu e-mail que está aqui embaixo, dimas, arroba mais 50x.com. Então, é isso aí, nos vemos na Costa Rica na próxima semana. Um forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.